Saiba que o simples perfume de uma flor Pode vir a ser um grande amor na sua vida Não gaste palavras pra viver De iludir os seus sonhos tão raros com mentiras Não maltrate o coração que dedicou O seu sorriso, as suas batidas E será livre pra sentir os seios de uma paixão É ser uma história linda Diga quem me adora Deixo o orgulho e venha por que já está na hora Da gente se encontrar e sermos um Mas não demora Que a praxana não desencantar Se esvair no ar E só restar lembrança Eu tô cansado de sofrer Quero dançar, sentir calor E poder só olhar o universo em torno de você Brilhando em vida Sorrindo à toa Só vibrando amor e paz Vejo a lua Vejo a lua Vejo a lua Lembro do sonho Torço pra realizar Yeah Sinto a noite Sinto a noite Penso em você Lembro como é bom amar Quando você se for chorar Quando você se for chorar Chorei, chorei, chorei Agora que voltou sorrir Sorrir, sorrir, sorrir Quando você se for chorar Chorei, chorei, chorei Chorei, chorei Agora que voltou sorrir Sorrir, sorrir, sorrir Quero rico Ei Parapapapapa